Oi meninas e meninos, bom dia! Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receita, chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então como eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia abençoado. Meninas e meninos, estamos olhando as minhas samambaia. Olha, eu não sei cuidar de samambaia, né? Quem tinha samambaia aqui era minha sogra. Eu me lembro que ela tinha três chaxins, né? De samambaia. Eu era três, era quatro. Aí quando ela não pôde mais cuidar, ela deu, só ficou com um. Então, o que tá ali no chaxinho, eu vou mostrar para vocês. Aí só ficou um. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a cuidar, que eu não gostava dessas plantas aqui. Eu não gostava. Aí eu comecei a cuidar, vocês sabem que eu agora já peguei amor por elas? Não deixei morrer. E já fiz várias mudinhas, várias mudinhas. Eu tava podando aqui, né? Para dar mais força para elas crescerem. Prantei, já nasci, eu vou mostrar. Eu sempre mostro para vocês as folhinhas novas. E eu pesquisei, né? E descobri que a samambaia gosta de ficar bem úmida, terra bem úmida, bem molhadinha. Então, eu trago ela aqui para a pia e deixo ela bem molhadinha, as folhas bem molhadinhas. E eu tenho que comprar um vaso para deixar pendurada, porque elas estão ficando com as folhas. Olha, pessoal, olha, grande demais. Olha onde eu tô vindo para vocês verem. Olha, ó, ó, de tão grande o tamanho da folha. Olha, pessoal. E eu não sei cuidar muito bem delas. Agora eu tô aprendendo. Eu tô botando, é, pó de café para molhar elas, né? Tiro da cafeteira, né? Depois que o café coa, né? E vou molhando todas as plantas daqui de casa. Eu já molhei as samambaia todas. A última foi essa daqui. Olha aqui, eu tirei elas lá de fora, porque o sol tava, o sol tava ressecando as folhas. E essa planta samambaia, eu aprendi que ela não gosta de sol e nem lugar que tenha muito vento. Ela gosta de lugar claro, mas que não tenha vento e nem sol. Então, essa daqui, olha, tô mostrando para vocês que tá imensa, imensa. A segunda samambaia, já molhei, né? Ela estava nesse vasinho que tá velho, todo quebrado, olha, e tava mortinha aqui. Então, eu fui recuperando ela até ela chegar nesse ponto aqui. Então, agora eu vou ter que pesquisar um vaso para ela, que eu quero deixar elas penduradas, porque é assim que fica bonita em samambaia. Pendurada, né? Porque, olha, as folhas vai caindo assim e fica, ó, pendurada. Aqui o lírio da paz que, o lírio da paz que a gente recuperamos. Já deu várias frô, né? Já deu várias frô. Eu também tô botando pó de café, tá? Tem uma folha ali que eu tenho que cortar. Eu amo planta. Então, é outra samambaia que eu consegui recuperar. Olha, tá cheio de brotinho, mas o vaso tem que trocar. Quando eu sair, eu vou procurar ver se eu encontro o vaso para pendurar. Olha, tudo cheio de brotinhos novos. Olha, essa é a segunda. Olha essa, para vocês verem como eu tô aprendendo a cuidar. Olha quanta folhinha que nasceu, pessoal. Eu venho mostrando ela sempre para vocês. Olha, olha, tudo folhinha nova. Tá vendo? Olha aqui, ó, tudo folhinha nova. Eu podei, eu cortei aqui, olha, aonde precisava cortar. Olha, pessoal, eu fico muito feliz de tá vendo, né? As folhinhas brotando. Olha aqui, olha aqui. Olha, e tá forte essa, né? Então, né, eu enfeitei ela aqui para o Natal, né? Daqui uns dias tem que tirar os enfeites de Natal. Podei deixar ela carequinha. Olha, brotando tudinho, olha. Então, aqui dentro de casa, eu tô com três samambaia dessa mesma espécie aqui, ó. Já vai deixando um like se vocês gostam também de plantas. Se tiver alguma dica para deixar aí para mim, eu vou ficar imensamente agradecida de saber sobre essas plantas que eu tô aprendendo a cuidar delas, né? Então, beijo para todas as minhas maretes. Igreja Vitória, Ivone Alberto, Regina, Natasha, Mônica, Carol, Ana Mora, Roseli Tomás, todas vocês, Marete, Marluce, Gabriel, Marluce Eugênio, Ninha Vincine. Feliz Ano Novo para você e para a sua família. Deus abençoe vocês, Ninha Vincine, todas as minhas maretes. Certo? Tô cuidando também das minhas espadinhas de São Jorge, né? O tempo aqui tá assim, ó. Tá claro assim, ó. O sol tá meio escondidinho. Agora, eu já molhei essa daqui, que é da família da Samambaia, né? Também ela tinha morrido. Morreu quando eu tava doente, quando eu não podia levantar da cama, ela morreu. Aí, quando eu pude andar um pouquinho no andador, eu comecei a cuidar dela. Olha como ela tá, olha. Acabei de podar algumas folhinhas que ficavam ali no sol queimando. Acabei de podar agora. Olha como já tá bonita. Molhei bem molhadinha, olha. Tudo tava ali na varanda, mas ali bate muito sol. Aí fica assim, ó, queimando elas, né? Aí eu trago e faço a poda dela, ó. E vem nascendo mais folhinhas novas. Olha ali nascendo aqui, olha aqui, ó. Né? Então, planta é vida. A gente que temos que cuidar das plantas, né? Se a gente traz a natureza pra perto de nós, nós temos que cuidar delas, não é mesmo? Deixar ela bem bonitinha. Eu vou molhar aqui. Daqui a pouquinho eu vou molhar aqui, ó. Já cuidei dos passarinhos todos. Ó. E vou molhar elas. Olha o meu pé de cacto. Tá grande, né? Ó. É um pouquinho das plantas. Eu vou... Olha essas pradas aqui. Acabando com o meu comigo, ninguém pode, ó. Eu vou dar um jeito. Eu vou cortar tudinho. Vou botar remédio. E vou ter que molhar ainda as plantas aqui, que eu ainda não molhei, não. Eu ainda não molhei, que eu fui molhar as outras lá de dentro. Olha essas de boia. Botei ela aqui pra fora, pra ela cair aqui, ó. Tá vendo? Olha como tá bonitinha. Essas duas daqui, olha. Eu vim aqui olhar as plantas. Se eu não pedir a Ana pra molhar, ela não molha. E quando molha, é só molha a de lá. Esquece daqui, ó. Sequinho, ó. Ó. Sequinho. Essa é a coisa de Ana Carla. Olha a outra de boia aqui. Ó, de boia. Olha a outra que tá morrendo aqui, porque a Ana não molha. Olha aqui, ó. Isso corta o coração, pessoal. Olha, eu falo pra Ana molhar. A Ana não molha as plantas aqui, ó. Tudo murcho. Olha aqui, ó. Olha a outra aqui, ó. Tudo murcho, ó. Vamos ver o que ela tá fazendo. Aninha, desce de cima da Crotilde. Aninha, desce daí. Tá vendo? A Ana tá aqui, mas não tá nem aí pra fora do Brasil. As plantas estão tudo secas aqui na frente. Aninha, em cima da Crotilde. Crotilde, vem aqui, mamãe, Tilde. Vem cá, mamãe, filha. E Ana não tá nem aí, porque a Ana protege essa franga. Sem vergonha. Desce daí, ô, Aninha. Aninha, desce sim na Crotilde, Aninha. Ela abre as asas. Se a bicha... Ó, ainda pisa na cabeça. Aninha, Aninha, você tá muito abusada. Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Vem. Desmascarei a Ana. A Ana Carla. Pedrinho, vem aqui. Mede. Vem cá, mamãe, Mede. Mede a tartaruguinha que tá vindo, ó. Vem aqui, ó. Vem falar o que tá acontecendo aí. As tartarugas estão revoltadas. Porque essa franga aqui... Essa franga disfarçada de galo... Vem cá, Tilde. Falar com a mamãe o que tá acontecendo. Aqui, ó. Ela vai vir querer bater na Luna. A Luna tá aqui, ó. Cebando aqui. Espero que não cabe o espaço telefone. Vem, mamãe, Tilde. Que saudade da mamãe. Olha só como é que vem. Escuta a minha voz, ó. Vem falar. Vem falar da Aninha. Pode contar pra mamãe que a gente vamos ouvir em off. Tá vendo como escuta a minha voz? E vem aqui, ó. Botou a banana em uma mão dela, Ana? Tá vendo? A Ana protege essa franga disfarçada de galo. Pedrinho. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu vou molhar essas frangas aqui que a Ana não molha. Ela molha já. Ela não molha. Ela fica passando a mão na cabeça dessa franga sem vergonha. Dessa Aninha sem vergonha. Que bateu na Luna. Luna. Teus bichos implicantil. Ô, Tilde. Cadê a minha Tilde? Olha a minha Tilde. Mede. Ai, eu amo os bichinhos. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha só. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou pegar a Aninha, a Ana Carla, tá? Até o próximo vídeo. Deixa aí. Deixa aí que eu quero saber se vocês também gostam de samambaia. Eu vou pegar essas samambaia daqui e vou catar elas lá pra cima. Olha como essa aqui tá bonita, olha. Tá bonita. Essa tá bonita. Tá cheia de galhos novinhos ali, ó. Tá bonita. Mas aqui da frente tá seca. Ó aqui, ó. Tá vendo? Eu tô ensinando a Ana a gostar de planta. De animal ela já tá gostando. Já é meio caminho andado, né? Quanto mais que essa franga tem o nome dela, aí ela fica passando a mão na cabeça dessa Aninha abusada. Bora, Aninha. Vai pra lá. Sua abusada. Eu, hein. Ela entra se arrebentando a porrada, né? Olha só. Quem tá falando? Olha só. Ela passa a mão na cabeça dessa franga disfarçada de galo. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Ela tá ciscando aqui, ó. Bota ela pra lavar o tapete. Ela tá lavando o tapete ali, esfregando, ó. Bota o tapete pra ela lavar. Tilde, mamãe vai fazer carinho em você, tá? Meu bebê. Beijo, pessoal. Até os próximos vídeos. Que aqui tem vídeo com essa bicha arada, né? Mas pelo menos vocês puderam ver meus bichinhos, né? Ó. Se subir em cima da crotilde, você vai ver só, hein? Vai pro galinheiro. Até o próximo vídeo. Ó, ó, ó. Quando ela levanta essas asas assim, tá mostrando que ela é mais. Você não é mais nada. Pedrinho, se cuida, hein, Pedrinho. Se cuida, hein, cara. Tô acompanhando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.